Eu sei que é difícil para nós, claro, crer na maldade das pessoas, que pessoas são capazes de jogar uma maldição na sua vida, que tem pessoas que são capazes de fazer trabalhos de macumba, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua família, existe, infelizmente existe. Pessoas maldosas, para acabar com a vida profissional, para acabar com a vida sentimental, para acabar com a família, para destruir, para colocar infidelidade, para colocar ódio, raiva, rancor no coração das pessoas. Eu sei, graças a Deus, exercei no Ministério de Libertação, quantas vezes nós encontramos casos assim. Mas por quê? Porque essas pessoas não buscavam a Deus. Não estavam ali, na casa de Deus, adorando a Deus, se alimentando do corpo de Deus, dando a vida por Deus. Não guardaram Deus nas suas casas. Não há dúvida, que um homem, uma mulher de Deus, adorante, orante, não há, não há nada, nada, nada que a possa derrubar. O demônio não vai entrar nunca, 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 ele vai encontrar a tua casa pronta para entrar. Não, porque ele vai ver a prontidão do servo de Deus. A alegria do servo de Deus. O evangelho termina hoje com uma realidade muito dura. Aquela casa bem arrumada, bem cuidada, mas que não deixou Jesus entrar dentro dela. Só foi atrás de cura, mas não deixou Deus entrar na sua alma. O que acontece? Vem o demônio com mais sete demônios. E a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Porque deixou o seu coração vazio, sua alma vazia. E nós queremos pedir, nesta Santa Missa, ao Espírito Santo. Primeiro nós como consagrados, eu como sacerdote. Essa leitura do profeta Joel, muito clara. Gemei, ponde as vestes e chorais sacerdotes, ministros de Deus. A casa do vosso Deus está vazia de oblação. Não se oferece mais o sacrifício a Deus. Não se entrega mais as pessoas a Deus. Não há mais consagração a Deus. Na verdade, não se adora mais a Deus. Não há mais o temor de Deus no coração das pessoas. Se troca a Deus por momentos. Se troca a Deus por situações. Se troca a Deus por tantas coisas. Se nega a adoração a Deus. Se abre hoje, o coração do homem está escancarado. Escancarado não para Deus, infelizmente, muitas vezes. O coração da humanidade, isso é escancarado para aquilo que é ódio, rancor, desgraça, perversidade, maldição, destruição. Essa vigilância. Esse grande dom do Espírito Santo. Que nós queremos pedir a cada dia, Senhor. Enche a minha alma do Espírito Santo. Enche o meu coração do Espírito Santo. Eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar com Jesus hoje. Quero ficar com Jesus amanhã. Quero ficar com Jesus depois de amanhã. Quero ficar com Jesus a cada dia. Eu quero que a minha casa seja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a minha alma seja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a minha mente seja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero receber na minha casa, a cada dia, o Santíssimo Sacramento, o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero dar tudo ao nosso Senhor. eu quero que a minha casa esteja cada vez mais pronta para receber Jesus, para adorar Jesus, para amar Jesus, para permanecer com Jesus, até o fim, e como ministros de Deus, como consagrados a Deus, eu quero anunciar, eu quero levar a luz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, eu quero também levar a luz de nosso Senhor, eu quero levar o sal, a salvação, a alegria da salvação, e acontece a libertação sim, quando você é cheio do Espírito Santo, você abraça uma pessoa, você reza por uma pessoa, você visita uma pessoa, você entra na casa de uma família, claro que Satanás vai embora, por quê? Porque você tem a luz, a tua casa tem a luz de Deus, a tua casa tem o poder do Espírito Santo, e como os corações tem precisado disso, é só você olhar para a tua família, para a tua casa, como as pessoas tem sede de ver a luz de Jesus na vida de todos nós, a luz de Deus, o derramamento do Espírito Santo, é o que mais hoje, os nossos corações, as pessoas precisam, serem libertadas do mal, serem libertadas do ódio, da vingança, serem, aprenderem a amar, aprenderem a amar, a adorar a Deus acima de tudo, porque não há nada mais sublime, sobre a face da terra, não há nada mais profundo, mais sublime, não há nada que nos enche do Espírito Santo, com maior profundidade do que adorar a Deus, amar a Deus, se entregar a Deus, por essa razão, nunca tenham medo do demônio, nunca, nunca, nunca tenham medo de nada, nem da morte, nem das enfermidades, nem do demônio, nem das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não tenham medo, porque Jesus é a nossa alegria, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa alegria, o cristianismo é a alegria, a alegria na alma, a alegria no coração, é a vitória, que lindo a nossa autoridade, você se lembra, os discípulos voltaram cantando de alegria, Senhor, os demônios os obedeceram, os demônios fugiram por causa do Teu nome, e o Senhor disse, não se alegrem por causa disso, mas se alegrem, porque o Seu nome está escrito no céu, porque o Teu nome está escrito no céu, essa é a nossa alegria maior, e como disse o profeta Joel, nós precisamos encher a casa de Deus, nós precisamos guardar e preservar o mistério da Santa Missa, trazer as ovelhas de volta, trazer os corações de volta para a casa de Deus, oferecer o sacrifício perfeito, salvar as vidas, salvar as almas, libertar, eu pergunto a você, você tem ideia de quantas almas estão agora sendo entregues, nas mãos do Senhor, quantas pessoas estão morrendo nesse momento, morrendo com ódio, morrendo com rancor, morrendo de tantas formas, então a igreja é, a igreja de Deus, socorre, ela vai atrás, ela salva, agora esta Santa Missa, está sendo celebrada, para salvar as almas, desse momento presente, essencialmente na hora da consagração, ali no momento da consagração, da entrega do corpo e do sangue de Jesus, naquele momento, é como se você olhasse para o globo terrestre, e ali, fosse cravado a cruz de Jesus, e o mundo fosse banhado com o sangue do Cordeiro, é o que acontece em cada missa, ali, o sangue do Senhor vai salvando as almas, vai libertando, vai dando salvação, vai sendo anunciado o Evangelho, porque nós sabemos, Jesus é o Salvador do mundo, não só de nós cristãos, nós cristãos, graças a Deus, pelo dom do Espírito Santo, nós já conhecemos Jesus, mas Jesus é o Salvador do mundo inteiro, de todo o universo, canal YouTube Lina Luz Oficial, inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular, e veja também os outros vídeos aqui do canal, você vai gostar muito, este canal, ele é abençoado, porque ele faz a diferença na vida das pessoas, deixe o seu like, o seu pedido de oração, ou o seu comentário, e o mais importante, compartilhe.